Flávio e ministra, eu já ouvi de empreendedor bem grande no Rio Grande do Sul, bem grande, que ele precisava discutir em grupo de WhatsApp Lei Rouanet. Bateu uma coisa com essa expressão Lei Rouanet, assim, ele assim, olha, eu coloco dinheiro em vários projetos, eu fico lutando por isso e meus amigos no grupo de WhatsApp ficam falando que a Lei Rouanet, assim, vocês não têm a mínima ideia do que é isso. Mas houve uma campanha para descaracterizar, para tirar do contexto, houve uma campanha de perseguição à cultura, houve uma campanha de perseguição à imagem do artista. Mas é uma campanha meio tiro no pé, né? Assim, porque o empresariado perdeu a oportunidade. Mas nós estávamos com um governo que começou, há seis anos atrás, no governo Temer, começou o desmonte das políticas públicas da cultura. E depois, na sequência, foi desmontado o ministério. E um governo que atacava com palavras, nós vimos vários ministros que passaram pelo ministério do governo passado, atacando, perseguindo a cultura, perseguindo os artistas, falando coisas que, isso tudo, se você ouve essas coisas das pessoas que estão no lugar de fazer a defesa, de fazer ações, né, para o setor. Então, é claro que a grande maioria das pessoas que não conhecem, na verdade, como que funcionam as coisas, e aqui, infelizmente, nós estamos num país onde as pessoas não têm muito a prática de ir buscar a informação real, né? Está muito, infelizmente, isso acontece muito, especialmente em relação às políticas públicas para a cultura, porque não é uma mágica, é uma construção de pesquisa, é uma construção de anos para você, porque nós fazemos uma comunicação direta com a população, com o setor. Políticas públicas, elas não acontecem de mágicas, elas são frutos de que as pessoas se debruçam para construir, ouvindo o setor, ouvindo a sociedade. Então, uma das primeiras ações do ministério foi abrir o diálogo que estava fechado. Essa cadeira está errada. Está descendo aqui. A cadeira está caindo. A ministra está falando, daqui a pouco tu... Abre, daqui a pouquinho. Vamos trocar mesmo. Eu juro que a gente não quer te derrubar. Não é isso? Isso não acontece, não. É balança, mas não cai. É isso aí, balança, mas não cai. Mil desculpas. Então, assim, como eu estava falando, né? Uma das primeiras ações foi essa. E a gente percebeu, e foi uma... Bem, assim, forte, né? Essa volta do ministério a simplesmente você abrir a escuta ao setor, abrir a escuta à sociedade, já causou ali um alívio em relação a esse novo movimento. Então, é necessário. Nós estamos falando de... Quando a gente fala de arte, de cultura, tem aquele aspecto, né? É superficial, porque as pessoas, às vezes, só... O que fica mais é o que se apresenta, né? É quando você já está em cima do palco, é quando você está em cima da televisão. Mas, para acontecer aquilo ali, tem um processo. Para acontecer aquilo ali, tem profissionais em várias áreas que nos... Que fazem aquela magia toda. E isso não é uma coisa que se faz assim. É uma coisa que tem dedicação, tem vida, tem compromisso. Também, toda uma estrutura que acompanha cada indivíduo que trabalha com cultura. Nós estamos falando de um levantamento de 7,5 milhões de pessoas que trabalham no setor em todas as regiões do Brasil. Então, lugar de ministério é lugar de cumprir a Constituição. E o que a Constituição Nacional diz sobre a cultura é que o povo brasileiro tem direito à cultura. E o Ministério da Cultura tem a obrigação também de fazer o fomento, de fazer essa distribuição. Então, nesse momento, uma das nossas visões mesmo, assim, de meta, é fazer a descentralização do fomento à cultura.